Esse aqui é o momento que a protagonista, né, ela tem que explicar ali a origem dela, né, etc. Ela tem que falar sobre umas paradas assim que ninguém tá dando a mínima, mas ainda assim quer deixar ali na tela porque... Não sei, talvez seja mais romântico deixar, né, essas informações no ar. Mas ninguém quer saber disso não, Enola. Vai logo pro filme. E Enola, de trás pra frente, é sozinha. Quando o pai começa a inventar demais sobre esses negócios de nome aí, você pode ter certeza que ele não queria te ter na vida. Ah, mas eu sei que o roteiro vai ter alguma explicaçãozinha romântica, etc, depois, né, do porquê ter feito essa analogia com ela, né, sobre sozinha. Tanto nome bonito aí na vida, mas não, não, vou fazer aqui a minha filha ter, né, um nome pra trás, para simbolizar a solidão. Tinha nada pra fazer essa mulher. Tanta coisa pra ser criativo. Imagina o bullying que essa menina vai sofrer na escola. Tá, aqui a gente pode ver, né, que a mãe da Enola tá jogando de pretas e a Enola, né, tá, obviamente, jogando de branca. Mas aí vem uma pergunta que tá na minha cabeça até agora. O que é esse rei da Enola, esse rei e a dama dela tá fazendo na linha de frente? Enola, que jogo é esse que você tá planejando, minha filha? Você tá colocando o teu rei na linha de frente? Tipo, o quê? Tira esse rei dessa fileira aí, pelo amor de Deus, é suicídio. É sempre isso, não. É sempre alguém que descobriu algum segredo porque viu a porta semiaberta ali. Porque ninguém sabe mais o que significa tranca. Se você tá tendo uma reunião ali, sigilosa, sobre alguma coisa, né, extremamente confidencial, fecha esse bagulho, pelo amor de Deus, fecha. Não importa se tem gente dormindo, se todo mundo tá ocupado. Fecha esse negócio, pelo amor de Deus. Direto, enfia o meu livro a alguém que, ai, eu descobri um segredo depois de bisbilhotar a porta que você tava sempre encostado. Fecha esse negócio, o que custa? Há uma semana, na manhã de julho do meu 16º aniversário, eu acordei. Isso porque a mãe dela deu o nome dela, né, de sozinha, ao contrário. Dizia pra filha dela que ela deu esse nome porque a filha dela ficava melhor sozinha. Já era pra ter se preparado, Enola. Se a mulher tava batendo a tecla, ó, eu vou embora. Mas por algum motivo ele passa reto aqui porque ele não sabe nem quem irmã dele é. Tinha ninguém pra cortar as trepadeiras dessa casa, não. Tudo bem que era uma coisa artística e tal. Ah, eu quero a minha casa conectada com a natureza. Tu acorda de manhã e tem um tamanduá na sua cama. O tanto de cupim e rato que deve ter nesse negócio. Sua casa vai desmoronar, minha filha. Uma questão de tempo. O que é isto? Não sei, me parece um jabuti, Sherlock. E a crueldade dele falando da mamãe não estava nas suas mãos? Ela não é perigosa. Ela é extraordinária e sempre foi assim. É, ela diz isso sobre a mãe que abandonou ela. A criança tem que começar a ser educada assim, ó. O pai desaparece e aí deixa um monte de mistério pra resolver. Mandar carta, telegrama, que nada, rapaz. Em algum momento ela vai parar de ficar falando pra câmera. Eu sei que tem esse negócio da conexão com o telespectador e tal. Mas não tá dando certo, Netflix. Tá esquisito isso aqui. É uma informação que de vez em quando a gente nem tá precisando. Deixa pro roteiro mesmo explicar. Ela realmente tá deduzindo que a mãe dela tá dizendo pra ela ir embora da cidade, gente. Ela encontrou um envelope com dinheiro e uma frase do futuro, só depende de nós. E ela tá achando, ah, é uma passagem de trem. Poderia ser a pensão, mas não. Ela concluiu que era pra ir embora mesmo. E a pergunta que fica na minha cabeça é de pra onde ela tá indo. Porque o filme não deixou claro aqui se a mãe dela tinha alguma cidade favorita, algum local assim, para se estranhar. Então tipo, você tá indo pra onde, menina? Eu sou o Visconde Tewksbury, marquês de Basile Weather. Você é um paspalhão. Isso aqui é as maravilhas da dublagem, gente. O texto original, né, a tradução literal ficaria almofadinha. O que faria sentido pra representar essas pessoas de alta classe. Mas não, os tradutores preferiram colocar paspalhão. Dá pra engolir um negócio desse? Tente o seu quadro, Enola. Não permita se distrair por outras pessoas, principalmente homens. Spoiler! É justamente isso que ela faz no filme. Nessa velocidade, eles pulam do trem. E por incrível que pareça, eles não caem desse precipício. Sem contar também que nenhum deles ficou com nenhum arranhão. Como? Nesse momento, a Enola explica, né, a Teksbury, que ela fugiu porque não queria ser mandada para o internato. Teksbury explica que ele fugiu porque ele não queria ser mandado para o exército. Olha que bonitinho. É conveniente ela ter se encontrado com alguém tão incomum com a história dela. É um clichê maravilhoso, mano. Você já sabe que vai vir romance barato daqui. Nem um pouco previsível. O que é que o garoto quer com o vestido? Dragfobia. Espartilha. Um símbolo de opressão. Pra quem é forçada a usar. Mas pra mim, que escolhi usar, o aumento no busto e o alargador de quadril, vou esconder a fortuna que a mamãe deixou pra mim. É nesse momento que você descobre que os roteiristas atacaram um foda-se pra criar um desenvolvimento decente, pra explicar os planos da protagonista. E deixam a narrativa na quarta parede dela explicando mesmo. Dá muito trabalho criar um roteiro. Deixa ela falando mesmo. Por que eu tenho a leve impressão, uma impressãozinha só, que esse golpe, de alguma forma, vai simbolizar algo importante em algum momento crucial da história? Porque tem sempre esse negócio da pessoa que não conseguia fazer X, mas aí chega uma situação muito complicada, e ela finalmente consegue realizar aquilo que ela nunca conseguiu. E ajudar, né? A salvar a situação. Eu não me lembro se expliquei como era um dia de aula normal com a mamãe. Caralho, mas que preguiça desenvolver roteiro, hein? Colocou a menina pra explicar tudo. Eu pago cinco libras. Troque de roupa comigo. Imagina a caatinga que deve estar o corpo dessa menina de tanto que ela pede pra trocar de roupa com estranhos nesse filme. Como é que essa mala tá aqui se esse menino abandonou ela no trem, meu Deus do céu? Eu estou impressionada, Visconde Tilghsbury. O magnífico Marquês de Bazeweather em ascensão. Um rapaz esperto. Mais esperto do que eu penso. E quantos anos tem, senhorita Pose? 22. E a velha nem é objeta. Acredita que ela tem 22 mesmo. Você guarda jornal velho? Eu estou nele. Presumo que ele não ficou surpreso com isso, né? Tipo, na cidade toda tem cartaz com o rosto dele. E todos os jornais tem o nome dele na capa. Qual o sentido do comentário dele, então? E você acha mesmo que a minha vida está em perigo? Não, eu acho da hora essa pergunta. Ele questiona isso sabendo que nas ruas de Londres tem um cara querendo matar ele. Tem um cara procurando pela cabeça dele. Mas aí ainda vem e pergunta. Não, você acha que eu estou em perigo? Eu não estranhei, cara. Eu preciso pensar. Vocês têm ideias? Isso aqui é Enola Holmes ou Dora Aventureira agora? E o que está disposta a arriscar? Pelo que importa. Enola. Nessa cena aqui, a gente vê o momento completo das duas jogando xadrez. Aí a gente tem a revelação de que esse jogo foi quando a Enola ainda era uma menininha. Menininha, menininha. Só que aí eu te pergunto. No primeiro close ali que mostrava a mãe dela, dava a entender que a Enola estava jogando de brancas. Só que quando corta para a Enola, ela está do lado das pretas. E o tabuleiro está em posições diferentes. Não era uma cena seguida a outra? Porque o que deu a entender é que quando ela falou Enola, automaticamente cortou para a menina. O tabuleiro se transformou de um segundo para o outro. Mas esse povo insiste em colocar uns romances toscos em tudo, né, velho? Isso não é bagulho de investigação. Coloca essa menina investigando um assassinato, alguma coisa mais séria. Os caras querem colocar paixãozinha, pelo amor de Deus. Eu queria dizer a você onde eu ia. Ah, podia ter escrito uma carta. Para de show, para de show. Ah, peraí, 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 peraí. Se ela desaparecesse, quem estaria na guarda dela, né, seria o Mycroft. E ela sabe que o Mycroft, ele é um cara conservador. Ela sabia a situação que o Mycroft ia colocar a Enola. Ok, ela saiu porque, ah, eu não quero que minha filha viva nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, ela deixa a filha dela nesse mundo. Então, tipo, o que mudou? A única diferença que fez é que você saiu. Zoeira à parte, eu sei, né, que ela deve ter saído, ok, para fazer alguma revolução, para tentar mudar a realidade da filha dela. Mas, hum, 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 não deu para engolir, não. É muito dano para pouco ganho. Mas, enfim, zoeiras à parte, né, eu achei esse filme foda. Pode tirar uns cinco pecados aí. Você está falando com quem, menina? E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With, do canal CinemaSins. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas.